Num evento que acontece todos os anos em Rondonópolis, chamado Anuncia-me. Em maio de 2010, lá eu tive a certeza que Deus falou comigo. E não adiantava qualquer pessoa dizer que Deus não tinha falado, porque lá eu tive a certeza que Ele falou comigo e que Ele me chamou para ser padre. E estar à frente de uma comunidade como a Autogast, a gente tem certeza que não é uma tarefa fácil também, né, padre? Exatamente, mas a nossa vida não é fácil, né? Cada um tem as suas labutas, as suas dificuldades, as suas tribulações, mas o importante é a gente saber a quem nós podemos recorrer. Se nós sabemos que nos momentos de dificuldade nós podemos recorrer a Deus, se eu sei que eu posso vir até a igreja, me colocar de joelhos diante do Santíssimo, pedir auxílio dEle, ou mesmo no silêncio do meu quarto eu posso me ajoelhar, colocar meu corpo em posição de oração, e ali pedir a Deus, eu sou capaz de vencer todas as dificuldades. Não pela minha força, mas pela força de Deus, a força do Senhor que habita em nós. A comunidade católica trabalha bastante com a juventude, né? E qual que seria o recado que o padre Marcelo deixa para os jovens sobre essa descoberta de vocação? Jovens, não tenham medo de se entregar para Deus. Quando a gente se entrega para Deus, ali está a nossa felicidade. A nossa felicidade não está em nenhum outro local, em nenhuma outra pessoa que não em Deus. Então, não tenham medo. O primeiro lugar que você deve buscar a sua felicidade é na sua igreja, é em Deus.